Bom, aqui estamos. Simplesmente uma flor que já morreu. Mas se a gente mexer um pouquinho, a gente encontra uma senhorita Maria fedida daquelas verdes. Olha aí, uma Maria fedida verdinha. Olha, ela está numa florzinha que soltou. A flor está na minha mão. O galinho soltou. Ó, garotinha. Bonitinha. Olha que bonita, gente. As costas dela são verdes. Deixa eu virar aqui. Calma, 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 calma. Verde e marrom. Vou aproveitar que está na minha mão. Eu quero pegar a sua carinha, menina. Sua carinha. Ops. Ai, meu Deus, a flor está seca. Aí, ó. Por baixo, ela é o que? Amarela? Olha lá. Ela está indo para a pontinha. Como você está serelepe, hein, garota? Aí, cadê? Cadê você? Aqui. Agora a câmera não quer focalizar. Ô, meu Deus. Colabora aí, câmera. Espera aí. Eu vou apoiar você aqui na plantinha. Fica aí. Aí, fica aí bonitinha. Pronto. Vamos pegar a sua carinha agora. Um close. Dona Maria fedida de frente. Gente, olha. Ela tem um rostinho bem pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Para a gente ver melhor a Maria fedida de frente. Acho que eu nunca consegui pegar bem de frente assim, né, gente? Aí, ó. Aí, eu pensava que fosse lisinha as costas dela, mas não é não. É meio ondulada, né, gente? Aí, ó. Maria fedida de frente. Olha as patinhas dela. Aí, marronzinha as patinhas. E lá está ela se virando de novo. Eu não vou pegar na plantinha, não. Vai ficar aí. Vamos ver a Maria fedida de lado agora. Aí. Opa, vamos... Será que eu consigo pegar lá por baixo? Olha embaixo, gente. Ô, plantinha. Para de tremer aí com o vento. Ó a parte de baixo dela, ó. É meio listradinho. Meio zigue-zague. Olha que legal. Que máximo. Tu é bonita, hein, garota? Bonitona. Aí. Verdinha. Tá me dando saudade das outras. Fazia tempo que eu não via uma Maria fedida por aqui. Essa aqui deve ter nascido aqui. Num daqueles ovos que a gente já encontrou. Vocês não acham? Quanto tempo demora para uma Maria fedida ficar mocinha? Porque essa aqui é pequenininha. Ela não é grandona que nem as outras, não. Compara com o meu dedo. Tá vendo? Geralmente ela fica o dobro do tamanho. Então, é isso. Dona Maria fedida. Dona não, senhorita. Porque essa aqui é jovem ainda. Vamos caçar mais bichinho, gente? Vamos ver o que a tia acha. Porque faz tempo que a tia não fica fazendo vídeo, né? Hoje eu vou compensar. Hoje é sábado, dia de fazer um monte. E o foco tá ruim. Agora melhorou um pouquinho. Bom, beijão, dona Maria fedida. Tchau.